Como estamos falando do tema personalidade, é importante que nós analisemos, para além da pessoa natural, também a pessoa jurídica. Então eu lhe pergunto, será que a pessoa jurídica também é dotada de personalidade? Sim ou não? Esta é a pergunta condutora. Já sabemos, personalidade é um vocábulo que no direito civil possui um duplo sentido técnico, como vimos. Então quando eu pergunto se a pessoa jurídica é dotada de personalidade, a primeira distinção que obrigatoriamente eu tenho que fazer é analisar se a pessoa jurídica vai ter personalidade jurídica ou personalidade civil e se ela terá os denominados direitos da personalidade. Já que personalidade tem um duplo sentido técnico, nós temos que analisar a personalidade jurídica e os direitos da personalidade. Vamos para a primeira delas. a personalidade jurídica ou personalidade civil? Aquela aptidão que todos temos para praticar atos da vida civil. A aptidão para ser titular de direitos e deveres. Será que esta personalidade jurídica, a pessoa jurídica, a detém? Sim ou não? O Supremo é uma pessoa jurídica. Será que ele detém a possibilidade, essa susceptibilidade abstrata para ser titular de direitos e deveres na ordem jurídica? Resposta. Sim. Então, as pessoas jurídicas são dotadas de personalidade jurídica, sim. E esta personalidade jurídica, nos termos do artigo 45 do Código Civil, ela irá se iniciar a partir do momento em que houver o registro dos atos constitutivos daquela PJ. Seja no cartório de registro civil das pessoas jurídicas, para pessoas jurídicas que não são empresárias, seja na junta comercial para aquelas pessoas jurídicas que desempenham atividade empresária. Então, os atos constitutivos podem ser o estatuto de uma associação, pode ser o contrato social de uma sociedade empresária. Esses são os atos constitutivos que, a partir do momento em que forem levados a registro, iniciam a personalidade jurídica da pessoa jurídica. Questão um pouco mais tormentosa será responder se a pessoa jurídica é ou não é titular de direitos da personalidade. Será que eu posso dizer que o Supremo, ele tem vida, integridade física e psíquica, direito ao corpo, dignidade sexual, privacidade? Parece que não. Parece que alguns atributos da personalidade, os bens da personalidade, que integram esse conjunto maior, chamado direitos da personalidade, são atributos inerentes à condição de pessoa humana. Certo ou não? Mas, quando eu penso em nome, pessoa jurídica pode ter nome. Imagem. Pessoa jurídica pode ter imagem. Honra objetiva, sinônimo de reputação. Pessoa jurídica pode ter reputação. Ou seja, quando eu penso em alguns direitos da personalidade, seria possível enxergá-los, tanto na pessoa natural, quanto na pessoa jurídica. Concordam? Porém, para a prova sua de delegado, se te perguntar se pessoa jurídica tem direitos da personalidade, a sua resposta é N-A-O-T-I-U. Não. Não tem direitos da personalidade. Por quê? Por uma questão conceitual. O que são os direitos da personalidade? São atributos inerentes à condição de ser humano. Atributos inerentes à condição de ser humano. E pessoa jurídica não é ser humano. Qual é o fundamento axiológico e normativo dos direitos da personalidade, quando eu olho para a constituição? A dignidade da pessoa humana. Eu não posso falar em dignidade da pessoa jurídica, como fundamento constitucional. Então, pessoa jurídica não tem direitos da personalidade. Assim se posiciona a doutrina. Mas a lei fala que tem. Não fala não. Fala sim. Não fala não. Vamos dar uma olhadinha? Nesse artigo aqui, o artigo 52 do Código Civil. Esse artigo 52, ele vai nos lembrar algo que alguns interpretam de maneira equivocada. Por quê? Porque interpretam como se fosse a lei outorgando a PJ direitos da personalidade, quando esse artigo, na verdade, não faz isto. Vamos dar uma olhadinha? Tela. Olha o 52 do Código Civil, que já caiu várias vezes em concurso de delegado. Aplica-se às pessoas jurídicas no que couber. A proteção que esse código prevê para os direitos da personalidade. Em momento algum você está lendo no 52 que as pessoas jurídicas são titulares de direitos da personalidade. O que ele está fazendo aqui, segundo a doutrina, é uma tutela de empréstimo. O que seria uma tutela de empréstimo? É como se o código dissesse o seguinte. Sabe todo aquele arcabouço protetivo que eu trouxe para os direitos da personalidade da pessoa natural? Pois é. Eu vou pegar isso emprestado e vou trazer para a pessoa jurídica, vírgula, no que couber. A titularidade? Não. Apenas a proteção. Então, por exemplo, se amanhã algum vagabundo está vendendo aula pirata em site de rateio, aula minha, dada aqui no Supremo, qual imagem está sendo utilizada indevidamente? Qual o nome está sendo utilizado sem autorização? Bruno Zampierre e Supremo. Os dois, tanto da pessoa natural quanto da pessoa jurídica, estão sendo utilizados de maneira indevida. E ao serem utilizados de maneira indevida, vai desafiar tutela, proteção, tanto por parte de Bruno, quanto por parte da pessoa jurídica empresária Supremo. Ou seja, prestem bastante atenção. Neste caso, eu tenho que, tanto a PN quanto a PJ, recebem uma ofensa. Mas vamos raciocinar um pouquinho mais profundamente. A ofensa dirigida a Bruno Zampierre, pessoa natural, é uma ofensa que atinge a minha dignidade. A utilização indevida da minha imagem atinge atributos absolutamente essenciais e personalíssimos da minha condição de ser humano. Já, quando eu vejo que aulas do Supremo estão sendo pirateadas, não há uma ofensa à dignidade do Supremo. O que há, evidentemente, é uma violação indevida a um direito patrimonial do Supremo, que é o titular das aulas aqui gravadas e pela nossa plataforma exclusivamente transmitida. Então, esse ato de pirataria, ele ofende a minha existência, os meus direitos da personalidade. E ofende direitos de natureza patrimonial da pessoa jurídica. Em última análise, galera, o Supremo está perdendo dinheiro quando as suas aulas são indevidamente pirateadas na internet e vendidas nesses sites de rateio que existem por aí. Denunciem! Fica a dica. Então, o que a doutrina hoje fala? Que, quando nós enxergamos que a proteção prevista no 52 pode ser ampliada para a tutela da pessoa jurídica, isso não significa dizer que pessoa jurídica tem direitos da personalidade. A pessoa jurídica tem direitos que se parecem, são similares a direitos da personalidade, como nome, imagem, reputação, mas que no fundo, no fundo, no fundo, são direitos de ordem patrimonial. Então, quando a súmula 227 do STJ, uma súmula antiga, 227, ela nos diz que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, esta é uma construção verdadeira, mas que hoje recebe profundas críticas doutrinárias. Por quê? Porque dano moral, gravem desde logo, dano moral é aquele dano oriundo de uma violação injusta, injustificada, a direito da personalidade. Quando o direito da personalidade é violado de forma injusta, temos a configuração de um dano moral, que pode ser necessário à sua prova ou pode se dar de forma presumida, em ré-ipsa, dano moral em ré-ipsa, dano moral presumido, que independe de prova. Então, nessa construção antiga do STJ, na súmula 227, quando o tribunal diz que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, a gente tem que ir muito devagar. Por quê? Exatamente porque, nesta situação, o melhor seríamos chamar de dano institucional. É assim que a doutrina vem se posicionando. Quando há uma ofensa a direitos da pessoa jurídica, que se parecem com direitos da personalidade da pessoa natural, o melhor cenário seria falar em dano institucional, que é um dano à instituição, não a direitos da personalidade, porque ela não titulariza direitos da personalidade, mas um dano à instituição pessoa jurídica. Então, se amanhã o Supremo é indevidamente citado numa investigação criminal, onde ele nem deveria estar ali, mas um delegado desatento colocou o Supremo no meio do rolo e, quando foi dar entrevista para a imprensa, disse que o Supremo estava lavando dinheiro do tráfico, por exemplo, e isso é uma tremenda mentira e, em verdade, não há prova alguma, quando isto acontece, pessoal, prestem bastante atenção, nós vamos dizer que houve uma violação à instituição. Claro que poderia desafiar reparações, indenizações, tutela inibitória, direito de resposta e outras medidas processuais típicas ou atípicas para inibir o ilícito. Tutela inibitória, tutela de inibição do ilícito. Então, a pessoa jurídica pode se valer dessas ferramentas processuais para verem preservados direitos seus que não podem ser chamados propriamente ditos de direitos da personalidade. Então, respondemos à pergunta. Pessoa jurídica tem personalidade? Sim, tem personalidade jurídica ou civil, pode ser titular de direitos e deveres da ordem jurídica a partir do momento que os atos constitutivos são registrados no local competente, mas direitos da personalidade, a PJ não os titulariza, embora o Código e a jurisprudência outorguem proteção a direitos similares, semelhantes, que a pessoa jurídica vai ter, tais como o nome, a reputação e a imagem. Perfeito? Espero que vocês tenham entendido esta nossa explicação. Finalizando, então, o ponto da personalidade, eu quero passar ao segundo ponto desse nosso encontro. O tema é capacidade. E como cai capacidade em concurso de delegado? É impressionante. Vocês devem se lembrar que o capítulo 1, ele, do Código Civil, lá, ele fala da personalidade e da capacidade. Da personalidade e da capacidade. Então, o próprio nome do capítulo já mostra que são coisas diversas. Mas, para entender capacidade, eu também vou fazer dois quadrantes. Isso, inclusive, caiu na prova de delegado Bahia de julho de 2022, aquela prova que foi cancelada por erro de logística da banca. Lembram disso? Pois é. Vamos nessa. Por que eu estou dividindo em dois quadrantes? Primeiro, porque nós precisamos distinguir as duas espécies de capacidade. A chamada capacidade de direito e a chamada capacidade de fato. Não confunda esses termos. A pergunta lá do IBFC, Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação, a Banca de Delegado Bahia, em 2022, foi essa. É possível confundir capacidade de direito e capacidade de fato? Não. São coisas distintas. Então, vamos lá. A capacidade de direito está mencionada no artigo primeiro do nosso Código. A capacidade de fato, por sua vez, está nos artigos terceiro a quinto do Código. E o que significa, obviamente, cada uma delas? Para a doutrina majoritária, capacidade de direito seria sinônimo de personalidade jurídica, de personalidade civil. Ou seja, tem a ver com a ideia de titularidade. titularidade de direitos e deveres. Capacidade de ser titular de direitos e deveres. Isso é capacidade de direito. Uma susceptibilidade que todos nós temos desde o nascimento com vida. Então, aqui é a teoria natalista na veia. A partir de quando nós adquirimos capacidade de direito? Desde o nascimento com vida. Afinal, capacidade de direito é sinônimo de personalidade jurídica ou personalidade civil. Ok? Show. Já quando falamos de capacidade de fato, aqui não tem a ver com ser titular. Aqui tem a ver com exercício desses direitos dos quais se é titular. Por isso o nome também capacidade de exercício. É um sinônimo para capacidade de fato. Capacidade de exercício. que significa a possibilidade do sujeito pessoalmente sem a necessidade de um representante ou assistente praticar pessoalmente os atos da sua vida civil. Ou seja, via de regra, esta capacidade de fato, via de regra, será adquirida não do nascimento com vida, mas sim a partir da maioridade civil. Que conforme o artigo 5º, você sabe, acontecerá aos 18 anos completos. Perfeito? Então o sujeito vai poder exercitar pessoalmente os atos da sua vida civil a partir do momento em que completar 18 anos com seus 18 anos completos. Eu não preciso mais de qualquer representação ou assistência para termos esta capacidade de fato resguardada. Então vamos pensar em uma linha do tempo. Eu, Bruno, você, que está me assistindo do outro lado, quando nós nascemos, nós adquirimos que capacidade? Boa, de direito. Que também é chamada de capacidade de gozo. capacidade de gozo ou capacidade de direito. Beleza? Nascemos com vida, capacidade de direito ou capacidade de gozo. Já temos a potencialidade, a possibilidade de sermos titulares de direitos e deveres na ordem civil. Fechado? Beleza. Adquirimos a capacidade de direito, mas a capacidade de fato nós vamos ficar via de regra, porque tem a exceção da emancipação que nós vamos ver daqui a pouco. Via de regra, eu demorarei 18 anos para adquirir a plena capacidade de fato, podendo então praticar os atos da vida civil como eu bem entender. Sem a necessidade da presença de um terceiro que vem ali para me proteger, um representante ou um assistente. Não será necessária a presença de um representante ou de um assistente quando eu tiver a plena capacidade de fato. direito, ok? Então, olhando aqui para esse quadro, nós percebemos uma coisa bem interessante. Qual é, Bruno? A capacidade de direito ela é estática, ela é qualitativa. Ou eu nasci com vida e a adquirir, ou não nasci com vida e não a adquirir. Então, o natimorto não adquire capacidade de direito. Olha que questão de prova. O natimorto não alcança, não adquire capacidade de direito porque não nasceu com vida. Então, aqui é tudo ou nada. Ou se nasceu com vida e adquiriu, ou não se nasceu com vida e, portanto, não se adquiriu. Agora, quando eu falo da capacidade de fato, nós temos que entender que ela é dinâmica. Por que ela será dinâmica? porque quanto mais velho eu vou ficando, mais discernimento, mais conhecimento, mais entendimento eu vou adquirindo. E, progressivamente, eu vou alcançando de forma, então, dinâmica essa capacidade de fato. Por isso que existe uma graduação da capacidade e essa graduação da capacidade é uma graduação da capacidade de fato e não da capacidade de direito. Por isso que, de 1 até 16 anos, todos nós somos reputados como absolutamente incapazes. Não temos discernimento para a prática de atos da vida civil, a princípio. Entre os 16 e 18, somos considerados pela lei como relativamente incapazes. Ou seja, já podemos praticar alguns atos, mas outros não. Deveremos ser assistidos pelos nossos pais, tutores ou curadores. Agora, quando se completam os 18 anos, aí sim, nós adquirimos a chamada plena capacidade de fato. Então, há um dinamismo. Há degraus a serem conquistados. Há degraus que serão subidos ao longo da nossa vida e ao longo da nossa aquisição de, a palavra-chave é, discernimento. Perfeito? Por isso que o direito civil criou sobre a capacidade de fato uma interessante teoria. A chamada teoria das incapacidades. Que vem retratar exatamente este caráter dinâmico da capacidade de fato. Então, anote. A teoria das incapacidades, a teoria das incapacidades vigorará sobre a capacidade de fato. Anotou? Vigorará sobre a capacidade de fato. Então, o que nós vamos fazer agora, evidentemente, porque cai muito em provas de delegado, é analisar esta teoria das incapacidades de forma mais verticalizada. Vamos lá. Anote no caderno. Teoria das incapacidades. É uma das mais importantes teorias da parte geral do Código Civil. Se você não aprende bem essa teoria, você começa a ter problemas ao longo do seu estudo de direito civil. Então, isso aqui eu chamo de teoria de base. Base é base jurídica para você construir o seu raciocínio sobre a matéria de direito civil e mais, e vai além do direito civil com toda a certeza do mundo. Então, primeiro, quer aprender o Instituto? O que você vai fazer? Ah, não decorar, entender a sua finalidade. Então, vamos lá. Qual é a finalidade da existência de uma teoria das incapacidades? A finalidade é essa, gente, não é punir. muito pelo contrário. A finalidade é proteger. Então, anote. A teoria das incapacidades é construída pelo direito civil como uma finalidade protetiva. A lei quer claramente proteger pessoas que ainda não têm, que ainda não alcançaram o necessário discernimento. Vou repetir. A lei quer proteger a lei quer tutelar aquelas pessoas que ainda não alcançaram o necessário discernimento. Perfeito? Então, a lei quer proteger? Quer. Mas como é que essa proteção vai se manifestar? De duas formas. A primeira delas é trazendo a necessidade da presença de um terceiro quando determinado direito do incapaz for exercido. Então, aqui nós falaremos das figuras do representante e do assistente que, respectivamente, tutelarão a pessoa do absolutamente incapaz, o representante, e a do relativamente incapaz, o assistente. Então, a lei impõe a presença de representante ou assistente. Então, pode cair na prova. o absolutamente incapaz praticará os seus atos através do representante. Certo. O relativamente incapaz poderá praticar atos da vida civil, vírgula, desde que devidamente assistido. Certo. Perfeito? Tá, Bruno, eu entendi. Mas se não tivermos a presença desse representante ou desse assistente, como é que faz? aí temos a segunda consequência, a segunda manifestação. O ato praticado pelo incapaz, seja ele absolutamente ou relativamente incapaz, será considerado inválido se não houver a presença do representante ou do assistente. É claro que em se tratando de absolutamente incapaz, a sanção é mais forte. O ato será nulo conforme artigo 166 no seu inciso 1. Já, se não houver a presença de um assistente para o relativamente incapaz, a hipótese será de anulabilidade nos termos do artigo 171 inciso 1. Lá no estudo da invalidade do negócio jurídico. Perfeito? Gravou? Teoria de incapacidade busca proteger. Como é que essa proteção se manifesta? De duas formas. Primeiro, necessidade da presença de um terceiro, seja esse terceiro representante ou assistente para o absolutamente e relativamente incapaz respectivamente. e, se não houver essa presença, nós teremos a nulidade do ato ou a anulabilidade do ato a depender da situação. Perfeito? Ok, Bruno. Agora, como é que na prática nós vamos definir quem é absolutamente incapaz, quem é relativamente capaz? Porque, Bruno, vamos combinar, isso é bem subjetivo, né? Concordo. eu, você e a doutrina hoje concordam. Mas, por razões históricas de construção do Instituto das Incapacidades, por razões de segurança jurídica, a nossa lei civil, seguindo uma tradição alemã, ela opta por delinear as hipóteses em que haverá absoluta ou relativa incapacidade. E a lei faz isso exatamente naqueles artigos que lá atrás eu citei, o terceiro, o quarto e o quinto, que, respectivamente, trabalharão as hipóteses de absoluta incapacidade no terceiro, relativa incapacidade no quarto e plena capacidade no quinto. Agora, estas hipóteses legais, elas serão orientadas a partir de dois critérios. Quais são os critérios que orientam as hipóteses legais delineadas e demarcadas nos artigos terceiro a quinto do Código Civil? Idade e sanidade. Se eu olhar todas as hipóteses descritas no terceiro, quarto e quinto, elas vão se referir ou ao fator etário, quantos anos você tem, qual a sua idade, um critério mais objetivo, é claro, data de nascimento, e outro critério bem mais complexo e subjetivo, que é o critério da sanidade. Será que essa pessoa tem algum distúrbio, tem alguma enfermidade que a reduza o seu discernimento, que venha a reduzir, melhor dizendo, o seu discernimento, uma investigação bem mais subjetiva do que o fator meramente etário, quantos anos você tem. Então, se hoje eu olho, por exemplo, o artigo terceiro, ele é só fator etário, depois da reforma procedida pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. Hoje, isso caiu na prova de Delegado Pernambuco em 2016. Hoje, a única hipótese de absoluta incapacidade é a do menor de 16 anos, conforme o nosso artigo terceiro. Já, quando olhamos o artigo quarto, nós percebemos que lá estará previsto quatro hipóteses. A do inciso 1, que fala do maior 16, menor 18, a mais fácil de todas, como causa de relativa incapacidade. A segunda, que vai nos dizer sobre aquele sujeito que é um ébrio habitual ou toxicômano. A terceira, que nos dá conta de qualquer causa permanente ou transitória que suprima do sujeito a capacidade de manifestar sua vontade, um coma, um acidente, um estado vegetativo permanente, uma doença qualquer, uma hipótese mais aberta. e o inciso 4 vai tratar da prodigalidade, do pródigo, aquele sujeito que desfaz de seu patrimônio sem qualquer limite. Ok? Vejam, são hipóteses que muitos tradicionalmente falavam que eram hipóteses taxativas. Essa é uma visão tradicionalista. as hipóteses legais de incapacidade são taxativas. Porém, hoje, isso é importante ficar assentado no seu caderno, a doutrina vem questionando essa taxatividade. Espera aí, eu tenho que raciocinar essas hipóteses a partir da finalidade do Instituto. Eu tenho que olhar para o artigo 3º, 4º, e também o 5º, que fala da maioridade civil, e tenho que me perguntar, será que essas pessoas que estão delineadas aqui, descritas aqui, precisam diante de um caso concreto de proteção? Então, a doutrina hoje, ela vem propugnando por uma análise baseada na ideia de concretude. que é uma das diretrizes do novo Código Civil, concretude. Eu não vou ficar viajando em hipóteses abstratas, nós temos que olhar o plano dos fatos, o plano real, e pensar juntos, esta pessoa, nesta situação, precisa, merece, a adequada proteção, se sim, aplicamos a teoria das incapacidades, se não, eu afasto a teoria das incapacidades. Eu vou dar um exemplo claro para vocês. Na verdade, eu vou dar dois exemplos, para que você nunca mais se esqueça. Momento não pisca, presta atenção. um menino de 14 anos queria muito um Playstation, a versão nova do Playstation, e era cara, e seus pais falaram que não iam arcar com aquele valor. Ele, tudo bem, então eu vou fazer pequenos bicos, prestar pequenos serviços, no meu aniversário vou pedir para o meu padrinho, para o meu avô, dinheiro, no Natal também, vou fazer uma poupança, e quando eu tiver o dinheiro eu vou lá e vou comprar a vista, vou negociar e vou adquirir esse videogame que eu tanto quero. E esse menino tem toda essa disciplina financeira que muito adulto por aí não tem. E ele consegue juntar o seu dinheirinho e comprar aquele videogame. Sem a participação dos seus pais. Ora, essa compra e venda, negócio jurídico que é sem presença dos pais, obviamente, do plano abstrato seria considerado inválida, não é verdade? Acabamos de aprender isso? Mas vamos para o caso concreto. Ele mostrou discernimento? Mostrou maturidade? Correu atraso que ele queria? Então, por que nós temos que reputar aquele ato como inválido? Então, a doutrina propugna hoje, e assim é o direito civil moderno, uma abertura para a casuística, uma abertura para o caso concreto? Eu não vou ficar viajando sob hipótese, eu vou olhar naquele caso concreto. Esse menor, nessa situação, necessita ser protegido? Segundo caso, o menino está voltando com a namoradinha da escola, quem nunca, época boa, voltando ali de mão dada, dando aquele beijão na esquina, coisa boa, coisa gostosa. E aí, ele passa na frente, olha essa, João, você vai gostar, ele passa na frente daquele prédio maravilhoso e vira para ela e fala, nós vamos morar aqui um dia. Ela, jura? Juro. Quer ver? Vamos visitar um apartamento decorado. 16 anos, os dois, voltando ali do ensino médio, ele passa a mão assim nela, na mão dela, entra no estande, fala, olá, tudo bem? Aí o corretor, sejam bem-vindos. Pois é, eu estou querendo comprar, eu recebi um dinheiro, estou querendo comprar um imóvel aqui, queria visitar o corretor. Claro, por favor, vem aqui ver o imóvel decorado, vamos visitar a obra, aqui vai ter piscina, aqui vai ter academia. Aí ele pergunta, quanto? Aí o corretor, 4 milhões, ele, tranquilo, amanhã eu volto aqui para assinar, e ele volta no dia seguinte sozinho com a namorada e assina o contrato. Eu pergunto para vocês, esse contrato merece ser válido? Depende, Bruno. Essa é a resposta. Entenderam o exemplo? Depende, peraí, ele tinha recebido mesmo uma herança? Ele tinha esse dinheiro na mão? Aquilo dali prejudicaria o patrimônio dele? era uma loucura de amor? Qual é a situação em concreto? É lógico, gente, que em abstrato a resposta é o negócio há de ser considerado inválido, pois praticado, nesse segundo exemplo, por um relativamente incapaz, sem a presença do seu assistente. Imagina se esse menino não tem um real, nem ele, nem a família, e ele vai lá e assume uma dívida de 4 milhões? Será que ele precisa ser protegido? Claro. É para isso que serve o Instituto? É. Então vamos aplicá-lo? Vamos. Esse é o direito civil moderno que todos nós somos apaixonados. É um direito vivo, não é um direito abstrato, da lei fria, é um direito da casuística, do caso concreto, da vida como ela é. Perfeito? Então nós temos que olhar a situação em concreto. que todos nós temos que olhar o que nós temos que olhar para a linguagem de Deus. Obrigado.